Observe o Márcio cortejando a fêmea e cantando para fazer a cúpula, fazer a cobertura. A ranheira está pronta, a porta da casinha está pronta. E agora vai começar o namoro de Greg Pequeno. E agora vai começar o namoro de Greg Pequeno. E agora vai começar o namoro de Greg Pequeno. E agora vai começar o namoro de Greg Pequeno. E agora vai começar o namoro de Greg Pequeno. Acabou de terminar a cúpula. A fêmea faz esse gesto de sacudir as asas e sacudir as pernas. E o Márcio fica armado. O Márcio fica todo armado. E a fêmea fica toda serelepe. Olha lá. É assim que é o casal. Lindos, né? Dá um like, curte, se inscreve no canal. Acompanha o ciclo de reprodução de Greg Pequeno. Estou esperando vocês, hein? Vem comigo.